Vem com a Aristeu Costa e pisada no baqueiro! Bora! Bora! O negócio bom! Pisa! Pisa! Bora balançar papai! Se o senhor não! Vem comigo assim ó! Liga o paredão, bota pra adorar As novinhas tão chegando Doida pra rebolar Desce o uísque e gelo, bota pra descer Hoje tem piseiro na pisada do baqueiro Liga o paredão, bota pra adorar As novinhas tão chegando Doida pra rebolar Desce o uísque e gelo, bota pra descer Hoje tem piseiro na pisada do baqueiro E-oh, e-oh, o meu piseiro é show E-oh, e-oh, o vaqueiro já chegou E-oh, e-oh, o meu piseiro é show E-oh, e-oh, o vaqueiro já chegou Bora balançar Paredão, Márcio, Sol Aí Pedro, Zico, no Piauí Bora ligar o zinho do paredão Estoura, pai Bora! Liga o paredão, bota pra adorar As novinhas tão chegando Doida pra rebolar Desce o uísque e gelo Bota pra descer Hoje tem piseiro na pisada do baqueiro Liga o paredão, bota pra adorar As novinhas tão chegando Doida pra rebolar Desce o uísque e gelo Bota pra descer Hoje tem piseiro na pisada do baqueiro E-oh, e-oh, o meu piseiro é show E-oh, e-oh, o vaqueiro já chegou E-oh, e-oh, o meu piseiro é show E-oh, e-oh, o vaqueiro já chegou E-oh, e-oh, o meu piseiro é show E-oh, e-oh, o vaqueiro já chegou Bora! Bora ali o show Bora lá, e-oh, e-oh, o meu piseiro é show E-oh, e-oh, o vaqueiro já chegou E-oh, e-oh, o meu piseiro é show E-oh, e-oh, o vaqueiro já chegou Bora ali o show O pitbull dos teclados Bora! Ô, nego, subo! Pisa! Alô, meu parceiro carequinha! Obrigado pela letra, meu irmão, estamos juntos! Bora balançar! Quando eu vi você Passando pela rua Dobrando uma esquina Se escondendo de mim Olhos tão famintos Eu com vontade de te ver Passa o tempo E eu sem você Olho na rua E não vejo ninguém Saudade incomoda Silêncio não me faz bem Sentimentos são palavras Que Deus inventou Dói por dentro E machuca o coração Se você não me queria Por que brincou comigo Alimentando as falsas esperanças Desse amor Vai embora Vai embora dos meus sonhos E eu vou ser feliz Com outro amor Se você não me queria Por que brincou comigo Alimentando as falsas esperanças Desse amor Vai embora Vai embora dos meus sonhos E eu vou ser feliz Com outro amor Bora balançar O negócio bom É o pitivo de teclado Vem comigo assim ó Aqui sentado na calçada Só um copo de cerveja Pra te esquecer Você partiu e foi embora E me deixou aqui Sozinho nem sei o que fazer Te ligo e te peço Que volta Tô te implorando Tô na solidão Estou da tela Estou nessa paixão Por que tu me deixou Mais fácil sei que vai passar Essa saudade Se tu não voltar Comigo curando Vou de bar em bar Pra esquecer Essa mulher bandida Mais fácil sei que vai passar Vou curar Essa ferida Do meu coração Que a partir de hoje Eu não quero mais não Sofrer por um amor De uma mulher bandida Bora balançar Chama-me o show O pitivo de teclado Bora meu parceiro Melk Essa aqui é pra você Macho velho Segundo O negócio bom Vem comigo assim Te ligo e te peço Que volta Te implorando Tô na solidão Estou bebendo Estou nessa paixão Por que tu me deixou Mais fácil sei que vai passar Essa saudade Se tu não voltar Tô me curando Vou de bar em bar Pra esquecer Essa mulher bandida Mais fácil sei que vai passar Vou curar Essa ferida Do meu coração Que a partir de hoje Eu não quero mais não Sofrer por um amor De uma mulher bandida Mais fácil sei que vai passar Essa saudade Se tu não voltar Tô me curando Vou de bar em bar Pra esquecer Essa mulher bandida Mais fácil sei que vai passar Vou curar Essa ferida Do meu coração Que a partir de hoje Eu não quero mais não Sofrer por um amor De uma mulher bandida O negócio bom Bora meu parceiro É de cá Produções Meu parceiro Chaguinho Musical dos Amigos Bora balançar Vem no piseiro Apaixonado Fora balançar Sucesso não Parei Pensei Quase gravei Será Que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar contra a pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Está batendo muito mais de um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja O negócio bom E esse arista gosta Pizarra no barco Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Tô sofrendo na noite Está batendo muito mais de um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Bora balançar papai Sucesso novo hein Vamos falar de amor Vamos falar de sofrimento Vem com a Alistair Costa E pisada no baqueiro O negócio bom Aqui sentado na calçada Só um copo de cerveja Pra te esquecer Você partiu e foi embora E me deixou aqui sozinho Nem sei o que fazer Te ligo e te peço Que volta Tô te implorando Tô na solidão Estou bebendo Estou nessa paixão Porque tu me deixou Mais fácil sei que vai passar Essa saudade se tu não voltar Comigo curando Vou de bar em bar Pra esquecer Essa mulher bandida Mais fácil sei que vai passar Vou curar essa ferida Do meu coração Que a partir de hoje Eu não quero mais não Sofrer por um amor De uma mulher bandida Bora balançar Joga ali o show O pítico, o pítico é claro Bora meu parceiro Melk Essa aqui é pra você Márcio velho Segundo O negócio bom Vem comigo assim ó Te ligo e te peço Que volta Te implorando Tô na solidão Estou bebendo Estou nessa paixão Porque tu me deixou Mais fácil sei que vai passar Essa saudade se tu não voltar Tô me curando Vou de bar em bar Pra esquecer Essa mulher bandida Mais fácil sei que vai passar Vou curar essa ferida Do meu coração Que a partir de hoje Eu não quero mais não Sofrer por um amor De uma mulher bandida Mais fácil sei que vai passar Essa saudade se tu não voltar Tô me curando Vou de bar em bar Pra esquecer Essa mulher bandida Mais fácil sei que vai passar Vou curar essa ferida Do meu coração Que a partir de hoje Eu não quero mais não Sofrer por um amor De uma mulher bandida O negócio bom Bora meu parceiro É de cada produções Meu parceiro Chaguinho Musical dos Amigos Bora balançar Vem no piseiro apaixonado Chama no swing diferente do vaqueiro Se prepara mulherada Que a putaria vai começar Papai Chama no swing diferente do vaqueiro Chama ali o show Vai Pisa, pisa, pisa O senso não O nego assumo Bora Bora balançar Bora balançar E se ela está oposta E pisada no vaqueiro Chama Vou morena dos cabelos caixar A cintura fina do rumbum arremitar Se você não voltar Eu vou em me lascar Segunda a segunda Eu vou em morar no bar Vou morena dos cabelos caixar A cintura fina do rumbum arremitar Se você não voltar Eu vou em me lascar Segunda a segunda Eu vou em morar no bar Chega na sexta-feira Vou cair no forro Vou cair na zoeira Vou arrochar um nó Vou pegar uma novinha E vou tomar pitu Até amanhã cedo o dia Ela vai Chega na sexta-feira Vou cair no forro Vou cair na zoeira Vou arrochar um nó Vou pegar uma novinha E vou tomar pitu Até amanhã cedo o dia Chama Oh, morena dos cabelos caixar A cintura fina do rumbum arremitar Se você não voltar Eu vou em me lascar Segunda a segunda Eu vou em morar no bar Oh, morena dos cabelos caixar A cintura fina do rumbum arremitar Se você não voltar Eu vou em me lascar Segunda a segunda Eu vou em morar no bar Chama ali o chão O pit dos teclados Bora! Submiga! Pisa! Pisa! Sucesso não! Bora balançar! Tira o pé do chão Tira o pé do chão Oh, morena dos cabelos caixar A cintura fina do rumbum arremitar Se você não voltar Eu vou em me lascar Segunda a segunda Eu vou em morar no bar Oh, morena dos cabelos caixar A cintura fina do rumbum arremitar Se você não voltar Eu vou em me lascar Segunda a segunda Eu vou em morar no bar Chega na sexta-feira Vou cair no fó Vou cair na zoeira Vou arrochar um nó Vou pegar uma novinha E vou tomar pinta Até amanhecer o dia Ela vai Chama! Chega na sexta-feira Vou cair no fó Vou cair na zoeira Vou arrochar um nó Vou pegar uma novinha E vou tomar pinta Até amanhecer o dia Bora! Oh, morena dos cabelos caixar A cintura fina do rumbum arremitar Se você não voltar Eu vou em me lascar Segunda a segunda Eu vou em morar no bar Oh, morena dos cabelos caixar A cintura fina do rumbum arremitar Se você não voltar Eu vou em me lascar Segunda a segunda Eu vou em morar no bar Bora, manançar! Pisa, pisa, pisa Sucessuno! Bora balançar, papai!